e olha só o que que a dona Amora fez com a plena luz do dia amorzão vai apresentar para vocês as roliça a roliçona e a rolicinha o Fred é meio doido olha só é quase que pé aqui embaixo gente não façam isso vai para frente vai para frente e aí meus amores como é que vocês estão tudo bem tudo certinho com vocês que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e graças a Deus amanheceu o dia e olha só sol que benção um solzinho abençoado para agradar e alegrar o nosso coração aí nós começamos o dia assim ó olha só o que a dona Amora fez conseguiu pegar os lixos que estavam aqui ó pegou aqui o lixo que estava aqui dentro que eu arrumei ontem tudo nas sacolinhas de lixo para a gente poder descartar na cidade lá embaixo e a gente acabou não descendo para a cidade porque a amorzão teve que ir lá para Florianópolis mas olha só aí lá vem a danada da Amora e pega o lixo daqui de dentro do cesto meu e espalha por tudo aqui a dona Amora danada mostrar para vocês agora as roliças que a amorzão buscou ontem lá em Floripa não vai falar só que eu te perguntar tu vai falar tudo que tu quiser vai apresentar as roliças tudo que eu quiser então amor amor deixa de graça logo de manhã tá fazendo igreja então meus amores isso não meus amores isso é então eu sou canhota né amor assim tá contra o sol claro né amor eu não quero que pegue enruga no meu rosto eu sou só quem põe enruga no teu rosto é a idade não é tu que só me faz graça agora sim meus amores com a plena luz do dia amorzão vai apresentar para vocês as roliça a roliçona e a rolicinha eu vou gravar de novo vou tirar essa parte então meus amores agora se com a luz do dia amorzão vai apresentar para vocês as roliças então tá então vamos mostrar toma a minha GoPro para tu mostrar para tu falar que ano é é tudo é tu pode ser minha cameraman igual eu faço contigo às vezes né ai amor então vamos mas tu já sabe né tu fala para um lado e eu filmo outro né tô todo eu sou toda atrapalhada bom deixa o povo aí ver como é que é quando eu tô gravando e quando tu tá gravando e qual que é a diferença da câmera girl essa daqui é uma Kombi 93 ou 95 uma das duas é não sei qual que é e uma das duas é baixada e a outra tem uns documento meio enrolado daí também não pode circular então compramos elas para deixar elas paradas aqui as duas estão funcionando com mecânica boa tudo não falta nada tem as piscas tem farol tem completinho por dentro e aí a ideia nossa é fazer os quartos essa daqui eu tenho que comprar um para-choque para ficar mais bonitinha já que tem tudo porque não colocar mais um para-choque e olha ela tem uma roda esportiva é isso essa é a roda de ômega nossa que legal ficou até bonitinha deu um charme né para ela né só que não porque eu já falei para o cara que ele se ele quisesse vir aí com as rodas dela e trocar podia vir trocar ai amor tá certo a Kombi é um ela lembra para aquela galera que curte Kombi tem que ser originalzinha porque aí é originalidade carro antigo é assim tem que ter todas as coisas originais por mais que o original era feio exceto que se fosse aqui um rodão aro 20 e tal eu não ia pedir para eu tirar porque daí ia ficar sei mas não vale a pena a gente tirar e vender e comprar os pneus da Kombi e colocar aí é caro será assim são os quatro né só que não vender e buscar outra e tem que tirar tem que colocar aí é bem enrolado é amor tá evitando a fadiga eu tenho outras coisas para me preocupar se ele vier aqui com o pneu original e trocar os aro e os pneus porque esse pneu também é mais baixo então daí olha lá como é que é o pneu dela e o aro é bonitinha né eu prefiro ela assim daquela forma do que assim assim não é legal é essa esportiva não tem nada a ver com e a nossa ideia aqui é trazer um pouco de nostalgia para aqueles que são fãs de Kombi e aqueles que acho que o arinho de ferro é melhor é realmente e as duas estão com a lata boa que ela foi feita uma reforma só que é uma reforma bem porca essa daqui não tá assim tão boa né eles deram uma disfarçadinha aqui com uma pinturinha em cima dos podres ó mas é pouca coisa não tem muito cupim aí muito cupim de ferro assim amor entendi ferrugem é era uma piada não tá que nem a ferrugem mas ela está bonitinha mostra aqui do lado para ver como ela está bem alinhada de lata olha olha só é assim o povo já consegue ver que a lata está bem alinhadinha como está muito íntegra de estrutura e como ela vai ficar muito tempo aqui exposta essa daqui essa vai ficar aqui perto da araucária porque aquela lá eu como ela é envidraçada eu quero colocar ela lá embaixo nas bancadas para fazer bom para o cara poder acordar abre a cortininha e tem o sol nascendo assim e essa daqui fica aqui bonitinha ali paralela a rural e o bom que foi diferente né as duas uma toda envidraçada e outra um furgãozinho agora a gente tem que comprar uma com teto alto é e daí uma com uma diesel que dela tem o radiador na frente e é mesmo modelo dessa ele tem que comprar uma mais nova daquelas modelo dos últimos sim é legal fazer todas as e uma corujinha também para ter toda a sequência de combis e que é legal e comprar outro terreno para começar a colocar essas comis amém que assim seja seja conforme a tua fé e o grude ontem esperando o alfredo chegar aí quando o alfredo chegou eu deixei ele na cabana porque estava frio né mas a mãe ficou um tempão é eu fiquei uns 10 minutos quando eu voltei ao grude estava rogando a mãe ficou lá eu não sei o que estava fazendo você estava olhando a escombra e o que e olha só o estofado dela está bonito pelo ano dela tem o banco original ainda esse banco não é o original dela tem o original aqui dentro nossa que legal que bacana e esse banco ali ah tá olha já tem um lugar lá para fazer a cama já facilita lá uma parte né já tem um negócio alto lá se for no caso do jovem já pode deitar lá é verdade ó dá até para criança já dormir lá até nós dois amor já dá para dormir porque a gente um colchão de solteiro ainda é grande para a gente pode ir grude vai pelo fundo olha como está bonitinho essa é duas portas parece aquelas de duas portas é isso aqui ó não é não abre assim é aquela lá também aquela lá também não é daquelas portas de correr né ai o que é que essa bruaca está fazendo aí dentro olha essa está mais acabadinha mas está até conservada um pouco e olha como está o teto bem novinho essa daqui tem um problema aqui ai eu imagino que essa deve estar cheia de fogo e o que que está balançando essa água aí dentro é o que é gasolina no tanque da Gisele e a magrela já caiu já quebrou o que que aconteceu ah isso aqui eu já comprei um novo que tinha que estava quebrado do suporte de placa estava amarrado no arame aí ela deu umas batidinhas aqui assim e daí quebrou nossa mas está tudo certo eu tenho outro lá então está tudo certo só pegar lá na Rebeca e até que estragou um pouco eu achei que ia quebrar um pisca ou alguma coisa assim mas sim até que vem bem e olha só por dentro ali é só e você colocou ela dentro aí para depois colocar a Kombi na rampa sim no guincho nossa o que que tu quer mostrar e olha aqui o que está bem conservado aqui deixa eu ver nossa está novo pelo menos eles tacaram uma tinta que estiver enferrujada a gente só vai descobrir com o tempo olha só olha só isso aqui ó está meio enrugado enrugado não está meio emmaçado é está bem massa essa Kombi aqui é ela está massa pura massa é uma Kombi massa pra caramba vou ouvir só o barulho tem até um alto relevo aqui ó está passando o dedo aqui dá para ver que tudo isso aqui é massa é que assim é bastante massa é por isso que o barulho que deve ter uns 3 centímetros de massa pois é e não corre o risco de isso cair despencar e ficar feio ah vai cair um dia na vida tudo cai né tudo despenca tudo despenca e os cap dela está legal está bonitinho assim o barulho tá mostra lá como é que é para ligar ah sim vamos mostrar para vocês aqui como é que faz para ligar essa coisa ah ele colocou um ferrolho de casa Didi ele colocou um ferrolho aqui de casa isso não é da dela a natural né natural não como é que fala original original e aqui é na ligação direta direta tipo ladrão ah tá tem que ligar esses dois aqui e deixar eles ligados senão desliga aqui ai vamos mostrar ai não fecha a porta ai para o limpador por favor deixa eu fechar aqui vai lá grupo Ela está bem bonitinha, mas também está toda cheia de massa. Olha a cara de grude. O freio é meio doido, olha só. Quase que pega aqui embaixo. Gente, não façam isso. Nossa, a porta abriu. E aí, quer dar uma volta? Ah, não, 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 não. É bonitinha. Ela é bonitinha. Mas tu é maluco, viu? Por um dedo pegava no chão lá. Já disse para a galera, não façam assim. Porque eu estava voando, então, quase que não pega no chão. Exatamente. Aí ela segura, né? Tem um dedinho, um dedinho. Nossa, por fora... O motor está bom. Por fora ela está toda nova. A mecânica está boa. Tem folga no volante, na direção? E é pesada. Eu imagino. Vou mostrar ali o volante para tu ver. Para eles verem. Nossa. Vai lá, amor. Não, 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 não. Vai lá. Ah, não. Vai. Para onde? A primeira é para frente ali, olha. O que é a primeira para frente? A marcha. Mas toda a marcha da primeira é para frente, não é? É. Não sei. Só deixa eu fechar melhor isso aqui. Aqui também tem que apertar aqui, olha. Vai lá. É, vem comigo aqui dentro. Ó, essa dali é a embreagem, freio, acelerador. Está tudo certo. Eu vou por aqui, Chico. É. Vem comigo. Não, eu vou filmar aqui para ver. Não tem seguro de vida, né? É, eu não tenho... Eu sou maluco, mas não sou tanto. E vai com calma que a Gisele está aí dentro. Esse camarada não tem ideia. Muito perigoso andar com ela. Está meio estranho esse trem aqui. Coloca para frente. Aqui é neutro, né? É, puxa para lá e daí põe para frente. Aí, olha. Puxa a minha. A direção ali é... O volante é pequenininho, pesada para burro. Vai querer achar a ré agora. Vai para frente, não dá ré. É embaixo da primeira. Aperta para baixo e põe na primeira. Eu acho, né? Eu já tinha um Fusca, é. No Fusca que eu tinha, acho que era embaixo da primeira. Solta. Vai soltar na embreagem acelerando. Vai. Vai para frente. Ah, eu falei para o povo não fazer com você. Faz uma fase igual. Vai para frente. Ah, isso não é. Passa mais na beira que não pega no chão. Tu vai voando. Eu acho que é para baixo e para frente, na primeira. Acho que era assim. Tenta. Não, está indo para frente. Vai lá, depois a gente descobre. Ou é na quarta, alguma coisa assim. Ah, eu vou olhar na quarta. Se quiser, eu estou para a cor que eu dirigir, eu vou olhar na quarta. Então, tá. Está indo para frente. Ela dirigiu a Kombi. Eu nunca tinha dirigido uma até dirigir essa. Ai, agora eu não vou saber ligar. Vai lá. Faz ligação direta aí. Ai, minha porra. É só encostar o botão aí. Ai, gente. É porque esse negócio aqui é estranho. O cara não te falou como é a quarta? Não, não. Eu nunca andei na Kombi. Andei no Fusca que é o mesmo câmbio. Mas acho que... Sei lá. Não sei se eu estou errado, mas acho que... Misericórdia. Olha lá. Como é que faz? Tem que encostar um no outro para dar a cor. O corpo está abriu. Pode pôr o dedo aqui? Então fecha, né? Pode pôr o dedo aqui? Pode. Que isso? Sem medo, mulher. Ai, estou com medo de achar. Encosta e deixa encostado até ela pegar. Põe, deixa o pé no acelerador ali para se tu precisar dar uma aceleradinha. Vai, gata a primeira e passa aqui, olha. Ai, meu pai. Vou pagar minha língua. Tchau. 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 Tchau, tchau. Eita. Olha o barranco. Vamos ver se vai pegar. A Kombi alta não pega no chão. Vamos ver se vai pegar. A Kombi alta não pega no chão. 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 A Kombi alta não pega no chão.